Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Mas se a gente chegar entre os 5 também já tá bom, pô caralho. É que nem aquele ultimo gameplay lá que eu postei, né? Eu tô vendo arma voando, caralho. Hã? Tem um monte de arma voando aqui sozinha aqui. E tem esse Shadow 999 aqui dentro do nosso esquadrão, que é isso? Ah é, ele completou o squad com um aleatório, né? Ah, maneiro. Tem que ficar ligado que se o cara matar a gente, a gente tem que denunciar. Tem uns caras que fazem isso, cagueta pro time de amigos, essas paradas. Tô brincando de socar o cara aqui, ó. Vamos ver onde a gente tá saindo. A gente tá saindo da esquerda do mapa. É, basicamente no meio, né? Bem no meio, certinho do mapa. É. Vamos pular esses lugares aí que tem nome não, que o meu amigo me mostrou a estratégia. Todo mundo vai pra esses lugares. Tipo, Gatica. Pro Tink. Hum, o Shadow já decidiu vir aqui no Ross Hawk. Vai com ele? Não, vamos no lugar que a gente acha bom. Vamos por aqui, ó. Beleza. A ruína tem, geralmente tem milha. A hora que for pular você me avisa. Tá bem no ladinho dela. Já tá pulando uns par deles, só que vai pular uma galera com a gente, hein? Vamos lá. Um, dois, três e já. No azul, né? É. Vamos lá, galera. Mais um gameplay aí de... Battlegrounds, cara. Meu Deus do céu. Será que a gente vai fazer bonito dessa vez, Panda? Espero que sim. Se Deus quiser. Tenho fé nisso daí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vai nessas casinhas aqui mesmo? Isso. Aqui mesmo. Depois a gente vai direto pra Milo, tá lá. Vamos lá. Dependendo daí onde fechar também. Tem uns saguão detonado aqui. Vocês estão vindo junto? Sim. Beleza, show de bola. O que é que isso aqui é avião? É avião destruído essa porra aqui? Que que é? É que é tipo um lugar onde o pessoal corta a lenha. Show. As casas ainda não renderizou pra mim. Isso que me deixa cabreiro, cara. Demorou um pouquinho pra renderizar, mas... Já. É, pra mim se não renderizar muito rápido, acontece igual a vez que eu tava jogando. Quando não renderizou aí eu morri. O cara veio aqui e conseguiu entrar na casa primeiro que renderizou pra ele. Aí depois ele já matou eu, cara. Tô esperando renderizar. Não vai renderizar não. Vai filha da mãe, renderiza porra. Doze já. Não renderizou, caralho. Agora renderizou. Aqui não tem muita... Muita casal também não pra renderizar. É. Um pouquinho. E tem pouco loot também. Não tem muita coisa aqui não. Ah, já tô bem equipado até. Falei aqui pouco loot, só que já tô com umas coisas da hora. Que pra mim até agora é nada, cara. Eu tô de S12K e de M16. Ó aqui, ó. Aqui é... Você tá lá e a gente já tirou. Tô com um compensador só e olha lá ainda. Não, cheguei. Eu ia te dar uma doze aqui. Doze é meio ruim, né? Tô com um facão aqui. Vou pegar uma pistola. Ó, cheguei. Vou te dar doze aqui. Tá muito bom isso aí. Mas já ajuda, né? Opa! Veículo, veículo, veículo. Mas já, cara? É o Shadow, é o Shadow do nosso time. Ah, tá. Tá bom. Que susto da gola também. O Shadow, pelo jeito, tá afim de jogar, hein? O único que a gente consegue falar com ele, né? É, isso que é ruim. Ele roubou minhas munições todas, ó. Safado. Nossa, essa madeireira aqui tá zica, hein? Alguém já foi nessa casinha, já, né? Eu já, já. Ah, mas em cima eu não fui, não. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente tiver ou eu falo. Mas aqui em cima quase nunca tem nada. Atenção, zona vermelha. Eu tinha um coletinho. Deixa eu ver aqui. Caramba, tá bem longe do fechamento, hein? Não, não tá muito, não. Não? Deixa eu ver. Não. É, mais ou menos. É. A gente pegar um carro rapidinho. Deixa eu marcar aqui o lugarzinho. Ó, a gente tem dois minutos. Acho que dá tempo. O cara tá com carro, não tá? Ele tá, então. Hum, mas porque só de duas pessoas. Ah, então não vai adiantar, né? Vai ter que ir a pé, então. Acho que não demora muito, não. Se a gente sair daqui uns... Uns tempos. Tem que sair já, porque eu basicamente... Deixa eu ver. Vixe, é bom sair, mano. É, porque... Pelo que eu tô vendo aqui, a gente não vai ter muito o que fazer, não. Não tem muito o que lutear aqui em cima. Não, né? Vocês querem ir pra lá já? É, eu vou dar uma olhada aqui nesses galpões aqui. Pra ver se eu acho alguma coisa, mas... Não tem nada, cara. Tem galpão aqui em cima ainda? Não, galpão. Aquela... É... Estoque de madeira, né? Mas não tem nada, nada, nada. Ah, que de vez em quando se tiver vai ser só muniçãozinha, cartucho... Ó, tem casa aqui. Tem casa aqui. Tem casa, tem casa. Tem casa. Tem casa. O Shadow tá me ajudando aí, ó. Meu, Shadow pelo jeito. Eu acho que eu já... Eu conheço esse nome, cara. Ih, tem Nego King. Tem Nego King. Como você sabe? Ou não? Não, não, não. Ah, não? Era um bug da enderização. Cê é louco. Nossa, esses bugs aqui. Ah, então. Eu também. Eu vou na outra casinha. Eu vou na outra casinha aqui. Nossa, aqui tá cheio de arma, tio. Se você quiser aqui. Deixa eu ver. Vamos indo pra esse ponto azul onde tá as casinhas? É. Tem uma M4 e uma M16 aqui. Se você quiser pegar. Aqui na casinha que eu tô. Deixa a porta aberta aqui. Aqui pra mim não tem nada, cara. Vem aqui que tem duas armas. Tem? Devo aí. É. Tô só com um facão, só. Carro! 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 Ou é o bug? Não, não. Nossos amigos aqui. Ah, tá. Puta susto. Eu já ia sair metendo bala, já. Parecendo o Rambo, cara. Eu achei que o Shadow não ia vir pra perto da gente, não, aquela hora. Por isso que eu comei até um susto. Pega essas duas aqui, ó. Se quiser pegar uma só, tanto faz. Eu tô sem espaço, deixa eu ver aqui. Eu vou dropar. Ah, você não tem mochila não? Não, ainda não peguei ainda a mochila. Putz. Tinha duas mochilas mais um. É, mais um. Duas mochilas level 1 lá na... Na serralheria lá. E agora? Ahn... Tinha lá? Tinha. Mas é melhor a gente já sair, né? Tá. Eu vou ter que sair daqui. Pera aí, eu vou tirar o compensador aqui. Porque não tá dando nada isso daqui. Tá, isso aqui tá dando bom. Não. É, pega só um pouquinho de munição pelo menos. Calibre 12, 5 milímetros não. É choque de... Não, também não. Esses negócios de choque eles não precisam nem pegar. Tá, eu vou pegar só as munição aqui. E a arma, né? Obviamente. Aí. E pega esse analgésico aí também. Analgésico. Se tiver espaço. Aí, pronto. Vamo lá já. Alguém tá sem colete? Putz, já tá fechando o gás. Eu tô. Tem um colete aqui nessa casinha aqui, ó. Onde eu tô. Onde eu tô. Eu tô sem colete, sem mochil. Ó, o gás tá fechando, só que ele tá longeão ainda, galera. Pode ficar tranquilo. Pra longe. Caraca, tá mó frio aqui, mano. Tá frio aí também. Tá. Tá um pouquinho, velho. E vocês não acharam a mochila, não? Metralha a pegar? Caraca, velho. Cadê minha mochila falando isso? Perdeu a mochila. Ah, velho. Eu vi a... Não acredito que eu fiz essa nuvada, velho. Aqui que tem colete, você falou? Ó, tem. É, nessa casinha aí. Tchau. Ah, beleza. Cadê a mochila, pacharela? Ó, o Shadow já partiu aqui, já. Ah, vamo lá. Foi. Caraca, como é que fez que eu fiz essa nuvada? Que porra. O gás tá longe ainda. Chegou nem na asilha ainda. Só no mar. Aí o Shadow chega e fala assim ó, tô levando os cara aí pra vocês, hein. Os cara tá vendo tal assim, tal coordenada. Cola lá que você mata geral. Já pensou? Imagina. O cara tá no TS conversando com os parceiros dele. Vamo lá galera, vamo ver se a gente consegue. Eu quero chegar pelo menos entre os cinco aí já tá bom, já fica um gameplay bonitinho. Ó, aí a entrada do bunker, hein. Agora que nós vai se fazer. Eu tô ouvindo barulho de avião. Esses airdrops aí seria bom, hein. Vamo ver. Onde é que vai cair? Tio do hotdog tá por onde? Tá pra mim, né? Tô vendo aí. Aqui sempre tem multibom. Vem doze. Doze é melhor não pegar não. Opa, mochila. Aqui sempre tem multibom. Ainda mais se eu for pegar doze fica com duas armas. Se eu for pegar uma doze fica com duas armas. Se eu for pegar uma doze fica com uma metralha uma doze. Porque ela não é muito boa não. Não, eu nem pego, cara. Eu vou pegar uma carne. Rolei atleta não. Alguém tá sem arma, sem fuzil de assalto? Eu tô com uma arma boa aqui. Eu tô com uma... Scar. Já, mas tô tranquilo. É, por enquanto tá... Alguém tem umação de 7.62? Deixa eu ver aqui. Hum, não. Não. Não, só tem assim que você comer. Tem munição aqui. Deixa eu ver... O P9... Deixa eu ver... Ela é melhor... Eu tô com uma M416 e com uma M16A4. Tem uma UMP aqui. A UMP é maneira. Qual? Com uma UMP. Se você quiser pegar aqui... É a mesma que tu... Que tu tava falando, né? Oi? Ela é bem precisa. Eu acho que é a mesma que tu tá falando aí que tu achou. É, né? Se você quiser pegar ela, ela é bem precisa. Da atira. O cara precisa de uma munição. O cara precisa de uma munição. Pô, eu tô precisando de munição também. O pessoal que vai com certeza tá assistindo esse vídeo aqui, cara. Vai ser aquela situação. Logo, logo tá saindo pro Xbox e gameplay adoidado, fi. É, então. Vamos já ir pra área do C. Vamos lá, que o cara tá chegando. Já vai já? Capacete nível 2, alguém tá saindo? Eu tô sem capacete. Eu tô? Tem capacete aí? É, mas tá no outro lado aqui do bunker. Vixi, então deixa quieto. Pai, deixa. O Shadow já meteu, cara. Tô assistindo o tiro já. É, gente, peraí. Caramba, mano. Eu coloquei... Eu coloquei pra sair dessa família Rust aí. Não adianta, cara. Fica mandando mensagem. Olha lá, o carro. Lá na frente. Peraí que eu não vi. Onde o Shadow tá indo? O Shadow partiu, cara. Shadow abandonou mesmo. Olha lá. Viu o carro lá na frente, ó? O que é? Tá vendo? Ah, eu vi, eu vi. Tirar a arma da mão aqui pra ficar mais rápido. Como que vai pra tirar a mesma arma? Nem lembro. Fica X. X, né? Aham. Não sei veram o carro. Lá na frente ali, ó. Ele passou, ele passou. Ele foi embora. Olha o gás aí. Ixi. Não, a gente já tá chegando aqui. Ah, esse é fraco. O primeiro gás é fraco. É, o primeiro gás é fraco. A gente tá perto ainda. Do safe. A porcaria aqui é fraco, mas a gente não tá com... Com loot bom, né? Ah, com fogo de cura, né? Ah, com fogo de cura, né? Olha lá, o Shadow. O Shadow encontrou alguém. Vamos ver. Putz, não tem nem uma granadinha. Pra ficar da hora. A nossa chance de se salvar é achar o loot de alguém. Olha o Shadow. O Shadow tá mirando, ó. É, tem como falar com o Shadow, tem. Mas vai ficar uma confusão, né? Porque... Vai ficar falando aqui no bate-papo do jogo. Mas que o Shadow achou alguém, achou. Olha lá, ó. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tô vendo, tô vendo. Aonde? WW. WW. Sempre dando tiro no WW. Derrupei. Ai, derdei um. Matei. Boa. Ai, atirou ali em mim. Ah, tô dando tiro. Pior que eu acho que esse cara aí deu, tá com pistola. Porque ele deu um tiro no peito e eu não levei quase nada de dano. Caraca, dá um tiro nesse tiro aqui. Cadê? Atrás da árvore, lá. Atrás da árvore. Shadow. Calma aí, Shadow. Calma aí, ele tá aí atrás da árvore. Eita, eu vi. Nossa. Falei, falei, falei. Nossa. E tem outra aqui. Ih, meu Deus do céu. Tem vários. É, um squad, né? Tentou me salvar aqui. Não é, tinha matado um ali. Metralha, preciso da tua cobertura aqui. Ah, eu tô aqui, ó. O cara tá atrás da árvore ali, ó. Eu sei, eu sei. Tá atrás da árvore, atrás da árvore. Eu quero curar na árvore. Na nossa, na sua esquerda, o panda. Achei. Vou curar aqui rapidinho. Vou levar esse vagabundo ali. Ai, ai. Tô me curando. Calma aí que eu já tento te ajudar. Ah, me derrubou. Vai me matar, vai me matar. Tem dois ali ali. Caraca, caraca, caraca. Mata ele. Não me salva ainda não. Tá. Só tem... Vocês tem que o rushar nele. Só tem um ali, eu acho. Vem pra trás da árvore. Eu sei esse, só tem um. Eu sei esse. Vem cá. Vai. Tá bem que nessa árvore da tua esquerda aí, Metralha. Vai pra frente. Eu acho. Vai, salva. Salva. Aí. Não, matou. Matou. Matei. Eu acho. Vou pegar o loot dos caras aqui. Pera aí, eu não vou... Ai, capacete finalmente, moleque. Já pegou a mochila, né, Metralha? Ou não? Já. Já. Muniçãozinha. Só aqui pra você, ó. Opa. É isso que eu tava precisando. As miras aqui também, se vocês quiserem. Deixa eu só garantir que os caras não tão aqui. Tô ouvindo barulho, hein. É o C, né? Tô matando um aqui mais pra trás. Cadê? Colete, level 1. Achei. Achei o loot do cara aqui, finalmente. Deixa eu ver. Mochila, level 2. Olha! O cara tá com uma mira... Ah, mas ele é mira 2x. Não sei o melhor. Mirinha! Escarelli que tá aí. Vocês pegaram a Escarelli ou não? Não, já tenho já. Tem aqui alguns loot aqui. Ó, tá com uma AK. Vocês querem uma AK? Ah, cara. Vocês pegaram aí o loot aí? Pegou a coisa? Eu tô pegando, tô pegando. Beleza, show de bola. Tem um lootinho bom aí. Deixa eu... Nossa, eu tenho de coisa agora já. Tô mal não, Jéssico. Aí. Vou usar a ligadura? Porque eu tô só com a ligadura mesmo. Quer um kit médico pra curar mais rápido? Tem aí? Eu tenho. Dá um aí. A ligadura não é bom não, mano. Demora muito. Ah, tá aqui, ó. Peguei. Beleza. Caraca, velho. Eu acho que foi eu que matei o cara. Eu não sei ao certo. Eu matei um só. Você pode clicar ali pra ver o mapa? É, foi eu que matei mesmo. Tá, agora... Cara, mas é... Tem que correr, tem que correr, tem que correr. Tem um carro aí na frente. Tem um carro aqui, ó. Tem carro aqui, ó. Nossa. Nunca não vi isso. Vai, 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 vai. Bora. Mata um lugar aí onde vocês acham que não vai ter ninguém pra matar a gente. Tão fácil. Eu já marquei. É o amarelinho. Se quiser ir pra cá. É o amarelinho eu acho que é mais fácil. Pra gente lutear. Se não tiver ninguém, né? Porque eu acho que tem. Vixi. Vixi, ó. Prédio, fi. Vai ter nego. Vai ter nego, vai ter nego. É, pelo menos esse gameplay aí dá pra salvar, viu, panda? Dá, né? Ó, entrou aí, ó. Você viu a porta aberta ali? Ah, tem a gente plana. Eu conheço. Aperto. Marca um pouquinho mais longe aí. Deixa eu ver. Se tiver algum lugar. Ah, as ruínas não é muito bom de ir não, hein. Vamos nessa cidade aí pro lado, pra ver se tem gente. Aí, vamos ver. Tá aberto, vocês tão vendo? Tem, tem porta aberta. Tá tudo aberto, tudo aberto. Tem porta aberta, já era, já. Tudo aberto. Ali tá as portas fechadas. Eita. Ó o tirão. Ó o tirão. Eita. Tá acabando o combustível. Vamos encostar em algum lugar aí. Para o carro que eu tenho gasolina. Ah, não. Não tenho não. Puta, eu perdi. Esquece, esquece. É, vamos ter que parar aí, ó. Tira. Vamos tentar ligar um pouquinho mais. Já era, já. O carro acabou a gasolina. É. O destino é ruínas mesmo. Acabou a gasolina. Já pula, já. Tá ruína aqui que nunca tem nada. O airdrop. O airdrop tá? Tá caindo ali, ó. Eu tô vendo. É que tá em cima do morro. Tô com a mirinha boa aqui, viu, panda? Vocês tem uma... Oitias aí, não? Eu não. Caraca. Tem mais energético aqui. Bora, bora, bora boneco. Vamo. Aí. Bonequinho tá embarazada agora. Olha, eu tenho uma panelinha aqui, ó. A panelinha aqui, ó. Eu tenho já. Ah, tem um rio aqui. Ah, nem ligo. Vamo atravessar. E tem o M4 também. Tá arrumado? Eu não tô ouvindo barulho de carro, por enquanto, não. Esse airdrop vai ser meio arriscado, porque tem até ponte ali. Os cara vai ver. É, o bom é nós atravessar nadando mesmo. Tem, peraí. Fechou. Eu tenho ligadura só. Não é que eu não tenho mais kit médico pra dar pra vocês aí. Eu tô tentando aqui na ligadura aqui. Não, tu não tem... Energético? Energético? Ah, já usei. Analgésico. Analgésico. Eu tô doidão aqui indo pro... Airdrop. A cobertura aí, tio dog. Metralha. É quando eu tiver... Vamo lá, vamo lá. Tranquilo, mas eu acho que não tem ninguém aqui, não. Toma cuidado com esse... Negativo que tem aí, ó. Com o quê? Negativo é a parte... Tem tipo uma lombada, assim. Aí o cara pode estar atrás da lombadinha. Do elevado de terra. Ah, entendeu. Caraca, mano. Tem aqui não. Tem que desinstalar esse Skype aqui, mano. É, Skype é chato. Fica pisando. Além de ficar pisando, por causa de ser o Windows 10, ele fica nessa palhaçada aqui de aparecer notificação bem na hora que você tá jogando. A hora que eu não tô jogando, não aparece nada. Eu atiro. Ih, já tem gente aqui já, hein. Já, né. Vai tá atirando em você? Não, não. Não atiraram em mim. Só tem gente aqui, com certeza. Ó. Fica experto aí, hein. Deixa eu ver se tá ali. A câmera é 2x, só não dá pra ver muita coisa, não. Tá fechando o cerco aí. Mas, né, tá na área de segurança, né? É, a gente tá tranquilo, tá tranquilo enquanto isso. Puta que ó, pariu, cara. Tá aqui na água o airdrop. Só que alguém já deve ter pego. Com certeza. Tá dentro da água? Tá, tá, tá flutuando. Ele flutuou. Ó, tem um bug aqui, ó. Deve ter gente aqui perto, pô. Tem, tem sim. Eu vou ver se tem alguma coisa aqui. Já pegaram, se não pegaram. Pegaram. Ah, pegaram já. Puta. Então os caras tão aí por perto. Pode ter certeza. É, então. O cara do tiro deve ter sido o que pegou. Ó, ó, ó. Tão me dando tiro. Puta. Aonde que é? Ah, meu Deus. Ui. Vem pra cá, metralha. Fica aí na frente não. Ai, caraca. Já era. Meu Deus. Eu vi os caras, eu vi. Como é que faz pra deitar no chão? Aonde que é? É, contra. Não, contra não é Z. Z. Eu troquei as teclas. Puta. Ah, meu Deus do céu. Ah. Espera aí, espera aí, espera aí. Ele está... Não, vem. Volta, volta, Panda. Volta, volta. Volta. Não, já fui já. Já morreu já. Puta, que bosta. Eu falei que tinha gente aí, pô. Tinha o Bug, tinha o Drop, tinha o Nego. Ó, ô... Vocês estão onde? Nós estamos tudo mortos aí nessa área. Tudo morto. Eu estou à frente. Caralho, velho. Eu estou à frente aí, ó. O cara estava deitado lá, mano. Ele estava lá em cima, não é? Estava, estava deitado. Eu vi ele. Eu ia atirar nele, ele começou a atirar em mim, o filho da mãe. Deixe-me ver se eu consigo, pelo menos, pegar um deles. Deixa eu ver se eu consigo, pelo menos, pegar um deles. Nossa. Nossa, acertou a panela aí, hein. Pior que não vai ter jeito, mano. Eu vou ter que sair fora, o bagulho está vindo. Vai... Vai flanqueando aí, pelo menos. Nem... Vai correndo, vai correndo. Agora está perto de você. É ele aí, ó. Olha ele aí onde estava. Puta, velho. Mata, mata. É... Dá para tu matar ainda. Ele não sabe de onde tu está, não. Tem um bug aí, ô, metralho. Tem um bug atrás de tu. Olha de tu aí. Já era. Não, é. Vou morrer para o gás. Vou morrer para o gás, mas vou levar ele. Leva aquele cara lá, então. Olha ele, ele, ó. Correndo à esquerda. Tira no... Tira no rabo dele. Ai! Olha, cara. Falei que os... Eita, acertou. Vai matar, vai matar. Vai matar. Vai matar antes de morrer, metralho. Porra, mano. Isso é louco. Consegui matar um jogador. Dois jogadores lá. Contou o kill. Contou o kill. Galera, mano. Morri para o gás, cara. Não teve jeito, mas... Tamo junto, aí é nóis. Valeu, metralha gamer, com mais vídeo para vocês.